Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, Quando o dia muito glorioso lá romper, E aos remidos desta terra meu Jesus incorporar, E fizer-se então chamada lá estarei. Quando se fizer chamada, Quando se fizer chamada, Quando se fizer chamada, Quando se fizer chamada lá estarei. Lhe darei então pra Cristo, É o dia terminar, Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pões pintar a vida e um labor aqui cessar, E fizer-se então chamada lá estarei. Quando se fizer chamada, Quando se fizer chamada lá estarei. E fizer-se então chamada lá estarei. E fizer-se então chamada lá estarei. E fizer-se então chamada lá estarei.